Olá pessoal, hoje eu vou estar dando aqui dicas de plantas que você pode aí estar colocando no seu banheiro para que o seu banheiro fique ainda mais lindo. De repente você vai receber visitas e o banheiro vai ficar lindo e quando assim a sua visita for no seu banheiro vai surpreender com as lindas plantinhas lá, com as lindas plantinhas enfeitando o seu banheiro. Para quem não sabe, o banheiro também é local de plantas, de algumas plantas e o banheiro fica ainda mais lindo. Vamos lá conhecer pessoal dicas de algumas plantas que você pode estar usando no seu banheiro Então pessoal, a jiboia é uma delas que pode estar usando, colocando a palavra correta, colocando no banheiro Ela pode estar ficando aí por alguns dias, né? A jiboia é uma delas pessoal, por ser uma planta resistente Então gente, para nós colocar sim plantinhas no nosso banheiro, nós temos que optar por plantas resistentes e que gostam de umidade. Essa aí é uma das dicas super importante, umidade e plantas resistentes O cigone também é uma ótima opção pessoal também, para você estar colocando no seu banheiro Olha gente, o meu cigone já está enorme, já está quase encostando no chão, olha só pessoal O cigone também é uma ótima opção, tá gente? Para que vocês possam estar colocando no banheiro A begônia também é outra opção pessoal, a begônia, uma planta também forte, resistente é uma opção também ótima para que você possa estar colocando no banheiro Nós devemos só ficar de olho nas plantinhas Quando assim vocês verem que as plantinhas estão mudando de aparência, estão assim, com ar assim cansado Às vezes querendo murchar ou amarelar as folhas, né gente? Nós temos que ficar de olho Se vocês notarem alguma mudança assim nas folhagens, aí sim já é hora de estar tirando as plantinhas do banheiro Assim, eu aconselho as plantinhas ficarem no máximo uma semana pessoal Aí você pode estar tirando, alternando e colocando outra plantinha Caso você queira, né, colocar planta novamente Então você pode optar também, deixar o seu banheiro também sem flor, né, por alguns dias Sem algumas plantinhas por alguns dias Então volta e meia, você pode estar colocando a plantinha no seu banheiro A fitônia também, gente, é uma planta maravilhosa aí para estar colocando no banheiro Ela gosta de muita umidade E é uma planta super resistente E é uma planta indicada para estar colocando no ambiente do banheiro Olha gente, que linda fitônia Eu coloquei, plantei essa mudinha na xícara Essa xícara aqui quebrou a alça, né pessoal? Aí eu aproveitei ali, plantei essas mudinhas de fitônia Olha que lindinha que ficou aqui na xícara E ali está escrito Love Olha que lindo Então, gente, a fitônia é uma ótima opção para você estar colocando no banheiro Aqui pessoal, outra fitônia Essa aqui é verde A fitônia, gente, ela ama o ambiente do banheiro Porque ela gosta de muita umidade É uma plantinha que adora água Ela ama a umidade Olha que fitônia maravilhosa, pessoal Outra planta também que ama o banheiro É o aspargo melindro É um tipo de, assim, do assamambaia Que alastra, pessoal Algumas pessoas falam bambuzinho É uma planta, assim, que alastra, né? Olha, gente, é um aspargo melindro Eles estão molhadinhos porque estava chovendo, pessoal Eu peguei lá fora, né? Então, as folhas estão um pouco molhadas Eu trouxe aqui para o banheiro para mostrar para vocês Que é uma ótima opção para estar colocando no banheiro O aspargo melindro ou melindre É uma planta aí, gente, que alastra Uma planta trepadeira Mas caso você queira manter ela sempre de um tamanho só Aí você faz a poda Mas ela alastra também, tá, pessoal? A minha eu mantenho sempre de um tamanho só, pessoal Aí é a critério, né? De vocês, quem quiser deixar ela alastrar, né? Mas caso, assim, você queira deixar Para estar colocando no banheiro, né? Você tem que manter ela sempre de um tamanho A minha eu mantenho sempre de um tamanho só, pessoal Não deixo ela alastrar Então, esse aqui é o aspargo melindre Ou melindro Uma opção também para você estar usando aí Colocando no banheiro Aqui, pessoal, é um cacto O cacto também é uma ótima opção, né? Para você estar colocando aí no seu banheiro Outra opção também maravilhosa A espada de São Jorge Você pode estar colocando a espada, assim, maior Ou também a minha espadinha Aí é critério de ser, né, pessoal? Vocês podem estar escolhendo Entre qualquer tipo de espadas Que todas são aí recomendadas aí Para estar colocando no banheiro Por ser uma planta resistente Além do seu banheiro ficar muito bonito Então, pessoal Essas foram as plantas que eu escolhi Para estar aí, né? Indicando para vocês Mas vocês também podem Também estar optando por outras plantas Só vocês ficarem de olho, né, pessoal? Caso as plantas estejam mudando de aparências, né? Ou as folhas querendo amarelar Você pode já estar tirando do banheiro Embora algumas são mais resistentes E podem ficar muitos dias Mais dias, né? Mas só a gente ficar de olho E olhando aí A maneira que está a plantinha Essas plantas que eu estou indicando São próprias mesmo De estar ficando no ambiente do banheiro Tá, pessoal? Então, eu estou passando para vocês Essas dicas Espero que nem que vocês tenham gostado Das minhas dicas Pessoal, as violetas também São ótimas dicas, tá? Para estar colocado no banheiro Tá bom? Também tem Aquela flor É O antúrio, pessoal Deu um branco aqui na minha mente O antúrio também É também uma ótima opção, tá? Para estar colocando no banheiro O antúrio O lírio também O lírio da paz também pode Estar sendo colocado também no banheiro Tá, pessoal? Quem tem o lírio Ou antúrios aí Pode estar também optando A estar colocando aí no seu banheiro A estar colocando no banheiro Tá bom, pessoal? Pessoal As amiocucas também Podem também Ser colocadas no banheiro Tá, pessoal? Outra dica também São as amiocucas Por ser uma planta resistente Tá, gente? Uma planta forte Então, as amiocucas também Podem ser colocadas no banheiro As amiocucas, pessoal A minha as amiocucas Está lá fora, tá, gente? Então, hoje eu não trouxe ela Aqui no banheiro Para mostrar para vocês, não Mas eu creio que muitos De vocês aí, né? Conhecem as amiocucas Mas eu vou lá fora Mostrar para vocês, né? Talvez tenha alguém Que não conheça Vou lá mostrar para vocês A planta aqui, pessoal Que é as amiocucas Aí você pode, então Estar optando aí Um vaso menor, né? Um vaso pequeno De acordo com o seu banheiro E você pode estar colocando No seu banheiro Então, essa planta aqui Que é as amiocucas Olha, gente A fitone está maravilhosa Aqui na xícara, né, pessoal? Então, gente Agora eu vou tirar aqui Algumas plantas Vou deixar algumas Decorando aqui O meu banheiro Para vocês verem Como fica bonito Assim, as plantas No banheiro Eu vou te retirar Algumas, né? Eu trouxe todas Essas para cá Para estar fazendo O vídeo Para indicar para vocês Quais as plantas Que podem Estar sendo Colocadas no banheiro Agora, gente Agora, gente Eu vou retirar Algumas Para vocês verem, né? Como fica bonito Então, o banheiro Com algumas plantinhas Olha só, pessoal Eu já tirei algumas E já deu diferença Aqui no banheiro Então, pessoal Agora eu vou mostrar Para vocês O resultado final Das plantinhas Que eu escolhi Para ficar no meu banheiro Olha, gente Aqui é um corredor Na entrada do meu Do banheiro Tem um corredor Aí, nesse corredor Tem um espelho Olha, gente Aí eu optei Para ficar com Aspargo Melindre Aqui na entrada Tá, gente? Aqui perto do espelho Então, vamos lá Então, agora Ver lá dentro Do banheiro Aí, pessoal Ficou assim Ali eu deixei A espada Fica ali A espada de São Jorge Fica ali no cantinho Aqui na pia, pessoal Eu deixei A fitônia Na xícara A fitônia rosa Aqui na xícara Ali no cantinho Eu deixei O cacto Com o gatinho Né, pessoal? Que tem até Esse gatinho Aí no vídeo Que eu Neio fazendo Esse gatinho O gatinho Ficou ali no cantinho E a fitônia Aqui na pia Aí ficou assim Pessoal O meu banheiro Pessoal Ele forma um L Ele é assim, né? E vira Para cá Então, pessoal Aqui ficou assim Aqui nesse cantinho Eu deixei A fitônia verde, né? E deixei A begônia Ali no chão No cantinho Aí, então Pessoal Ficou assim São plantas naturais Que podem Aí estar Enfeitando O seu banheiro Então, pessoal Ficou assim Eu espero que todos Vocês aí Tenham gostado Das minhas dicas Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus Um forte abraço Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus Um forte abraço Quem está chegando Que seja bem-vindo Ativa o sininho Compartilhem Tá bom, meus amigos? Quem puder compartilhar Vai estar me ajudando Ativa o sininho Deixe comentários Na medida do possível E lhe responder Com muito carinho Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Compartilhem Ativa o sininho Tchau, meus amores 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 A CIDADE NO BRASIL